Fala aí turma, beleza? Aqui é o Artigo com mais um vídeo pra vocês? Sim! Nossa, tá até aparecendo aqui endereços e nomes, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ganhei! Ganhei! Um PC game aí? Um PC game? Não, um PC de um inscrito. Será que eu ganhei mesmo? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui o caso, tá? Que é o seguinte, deixa eu só pegar já, adiantando aqui, eu só não acabei esquecendo, né? Sair ligando a câmera e o celular na loucura. Eu preciso disso aqui, uma faquinha ali pra abrir. Sem ser na última live que a gente fez uma live de carnaval, na outra, da outra semana, eu peguei e comentei com o pessoal lá durante a live o seguinte, falei, olha, tem um tio meu, ele é da igreja, o PC dele deu pau, a casa dele tá com goteira e pingou ali água, ele é de raça tuba esse meu tio. E a casa dele tá com goteira e pingou perto do PC, oxidou as portas USB e depois matou a placa-mãe. Então eu vou pegar e vou deixar pra vocês aí agora, turma, o vídeo da minha conversa com ele no WhatsApp, pra que vocês possam ver que realmente aconteceu o negócio, tá? E, bom, vocês vão assistir essa conversa e depois a gente continua. Boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Tito, eu tô diante de um problema que, assim, é, que eu não sei o que que é. Eu fiz, eu preparei minha palavra aqui na célula e eu ia passar pro tablet, só que, quando eu voltei pra passar pro tablet, ele apagou, né, o computador tava apagado, naquele negócio de descanso, aí eu bati na tecla aqui, aí voltou, voltou normal. Só que aí o computador, aí eu vi que a, que o mouse e o teclado não voltaram, porque o mouse e o teclado acendem as luzes, né, aquele que você me deu. Eles não acenderam e eles não estavam mexendo mais, não estavam se comunicando mais. Aí eu tirei, coloquei, não voltou, eu coloquei o antigo mouse e o antigo, é, teclado. Não funcionou também. E, assim, eu desliguei o computador da tomada, liguei de novo e conectei o mouse e o teclado. Eles não ligam e eu preciso copiar a minha palavra pro tablet, por causa do meu, pro culto, né, por isso que eu tô mandando, assim, mensagem pra vocês, desse jeito, minha currida. E não vão, não dão sinal, eu não sei o que que pode ter acontecido. Tito, eu já sei o que pode ter acontecido. Segundo de ter dado curto, semana passada, choveu aqui e caiu água dentro do meu quarto. O que que acontece? Ainda bem que não caiu nos meus livros, nem nas minhas HQs. Mas tô com um problema aqui de infiltração terrível. E pingou água perto do computador. E molhou a parte de trás do computador, né, mas não molhou de molhar muito, mas respingou. Mas eu usei, hoje, normal, nunca aconteceu nada. Será que pode ter sido isso? Por quê? O que que acontece? O que que eu fiz agora? Liguei o mouse na parte, no USB da frente do computador. Funcionou. Ou seja, os USB de trás não tá funcionando, entendeu? Nossa! E agora, tem conserto? Como é que eu faço? Eu vou... Eu vou usar, por enquanto, a parte da frente aqui, mas... Eu precisava arrumar nessa parte de trás aqui. Eu vou ver se... Eu nem sei quem arruma o computador por aqui. Mas eu vou ver se eu vou atrás de alguém. O que eu acho que pode ter acontecido. Por quê? Porque nenhuma entrada do USB funcionou lá atrás, entendeu? Nenhuma entrada do USB funcionou. Então, eu tô... Não sei nem como que a internet tá funcionando, que é ligada no computador direto. Internet, o negócio do som. A entrada do som. Eu vou usar ele hoje. Tô só usando ele pra copiar a palavra aqui pro tablet. Eu vou desligar, depois eu vou dar uma olhada. Obrigadão, viu, Tito. Eu vou te informando o que que tá acontecendo. Tito, boa noite. Tudo bem? Como é que você tá? Ô, Tito. Seu negócio tava ruim, conseguiu ficar pior. Computador... Eu fui ligar o computador agora, o computador não liga. Você acredita? Eu tirei aqui a tampa do lado aqui. Tô olhando aqui que... Ele tá sujo, né? Cheio de poeira. Que fica no chão. Eu tô passando um... Um... Não fala lá? É... Estou tirando a poeira dele aqui pra mim um negocinho aqui com... Um espanador. E aí... Mas... Pra ter parado, aconteceu alguma coisa. Essa clima queimou a placa mãe toda. E assim... O que que não aconteceu no dia, né? Demorou pra acontecer. Fico me perguntando isso. Se é que é a questão da oxidação que entrou... Espirrou a água. Meu Deus. É mesmo? Ai... É... E me dá a impressão... Que ataca a mãe... É... A cor dela não é verde, assim. Parece que a minha tá meio cinza. Eu não lembro que a cor dela era assim, não. Será que foi por causa disso? E... As coisas estão no HD, no C, dois pontos. Perdi tudo. Ele cautiu aí, Alexandre, então. E aí, o que que acontece? Se eu tivesse como... Eu arrumava pra ele aí em 5 segundos outro kit. Mas eu não tenho, né? Nem os... Nem o 3.400G já foi vendido faz tempo, né? Se não arrumava aí pra ele. E comprar, realmente, agora eu tô duro. Não tem condições aí, não, tá? E aí, cara, eu lembro que eu fiz essa live. Tinha umas 300 pessoas na live. E eu comentei isso daí. Até acessei e-mail um tempo depois, né? Tipo, falei... Nossa, ninguém... Ninguém... Será que ninguém ouviu? Será que ninguém vai ajudar? E de repente... Deixa eu pegar aqui o nome do rapaz. Tem que falar o nome dele aqui, porque ele é maravilhoso. Deixa eu pegar aqui. O Michael... Michel... De Sena. Michel de Sena. Michel de Sena. Vou colocar só assim. Falar o nome inteiro dele. Não precisa. Mandou uma mensagem pra mim. Falou, olha... Eu tenho um kit aqui que eu estava usando. Vou montar um PC novo. E aí, o que que acontece? É... Eu posso te mandar essas peças aí pra você mandar pro seu tio. Você testa, vê como é que tá. E você manda. Turma, meu tio, ele tava ali com um Core i3 de primeira geração. Era uma placa-mãe H55, alguma coisa assim. Eu não sei. É bem antigo lá o kit dele. Não dava nem pra rodar, sei lá, algum joguinho. Nem que fosse um CSzinho, um Dota, qualquer coisa. E trabalhar também. Tava até um pouco difícil. Caiu ali o espelho traseiro. E aí, o Michel mandou aqui pra nós. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. O espelho traseiro da placa-mãe. Michel que mandou aqui, ó. Um kit com Core i5-2400. E uma plaquinha aqui, ó. H61 da Biostar. Ela que tem um tamanho... Puta, eu não lembro o nome disso aqui. Eu sei que não é ITX. DTX... Eu não lembro o nome disso aqui, pra ser sincero. Ó, tá faltando uma bateria de BIOS aqui. Mas eu tenho umas novinhas aí. Já vou deixar no jeito. Então a gente vai dar... Deixa eu segurar direito, né? Pra evitar problemas. Uma limpada aqui nesse kit. Vamos testar. Já trouxe um monitorzinho VGA aqui, ó. Deixa eu até dar uma olhada. Eu trouxe monitor VGA. Achando que não teria HDMI. Mas tem HDMI. Mas acho que é mais fácil testar também no monitor VGA por ali. Então a gente vai fazer uma limpeza nisso aqui. E depois vamos testar. Ele disse que mandou também essa memória RAM aqui. Ele não sabe se ela tá funcionando. Se ela não tiver, eu tenho umas DDR3 aí. Então eu vou poder substituir. Mas isso aí não tem problema, né? Até porque o meu tio tem lá as memórias DDR3 dele que ainda tão funcionando, né? Eu tenho umas com dissipador dessa altura, das épocas de ouro ali, das informáticas, né? Então não surtem por eu estar segurando a placa mãe assim. Primeiro que eu nunca tive estática no corpo, nunca queimei nada. Eu já descarreguei colocando a mão no chão e colocando a mão no meu gabinete ali, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui em cima da mesa. A gente vai dar uma limpada bem gostosa nesse kit aqui. E vamos fazer esse teste. Muito obrigado, Michel. Muito obrigado a todos vocês. Porque querendo ou não, é uma coisa que a gente vai estar fazendo para ajudar meu tio ali a redigir ali os cultos, as coisas dele. Porque ele pega pelo computador, ajeita tudo e joga para o tablet. Então ele ficar sem computador, ter que fazer tudo pelo tablet, acho que é o dobro ou triplo do trabalho. Eu fico muito feliz de através de vocês conseguir ajudar ele de alguma maneira, tá? Porque se eu tivesse como eu já comprava na Tor. Ah, ele mandou a bateria da Bios aqui separada, mas eu vou colocar uma nova só para garantir que não vai ter problema, tá? Coloquei uma fonte meio overkill aqui para a gente testar sem necessidade nenhuma. 750 watts é claro. Mas enfim, sem mais conversinha, vamos aqui limpar esse kit e fazer os testes para a gente ver como é que está funcionando. Vou colocar um SSDzinho também e dar aquela formatada. Eu vou deixar dentro da caixa, pessoal, porque vai fazer um pouquinho de sujeira isso daí, né? Então só para a gente tentar concentrar a sujeira toda em um lugar, depois eu jogo fora só a sujeira por aí. Vou mostrar para vocês o kit aqui de pertinho, ó. Tem uma sujeirinha, uma poeira até marrom. Lembra até aqui da minha cidade, que a sujeira, por exemplo, de São Paulo é toda preta, né? Seria de poluição. Aqui já é mais de terra vermelha. Então está mais ou menos a sujeira aí da minha cidade. Eu vou tirar isso aqui. Só que antes de dar uma pincelada no local, é mais fácil até de limpar, tá? Então eu vou passar pincel de rodapé mesmo, viu, pessoal? Pincelzinho aí, ó, de rodapé. Lembrando que manutenção aí em tela, você não precisa de forma alguma estar tirando processador, tá? Então eu vou deixar o processador aí, mas eu vou tirar o cooler, vou limpar pasta térmica antiga e vou aplicar uma pasta térmica nova, né? Então, isso aí a gente vai fazer. Bom, porque aqui vai ficar um pouco mais concentrada essa sujeira. Esse cooler aqui está marrom, tá? Então o mais certo seria lavar ele e provavelmente é isso que eu vou estar fazendo, tá? Então deixa eu só... Tirando ele aqui já. Prefiro lavar, porque senão não vai desencardir. Puxa de um lado, do outro. Vamos rezar para nenhuma travinha quebrar. Nenhuma travinha quebrou. Tá bem sujinho, ó. Eu vou lavar isso aqui realmente ali na pia. Tem um vídeo antigo aí, tá? Limpando o cooler box Intel. Vocês podem acessar aí no... Tá uma pesquisada no YouTube. Isso aqui não tem segredo, tá? Tô com álcool isopropílico aqui. Tô com guardanapo. Então eu vou passar aqui em cima sem tirar processador do socket, tá? Muita gente já perdeu o placa-mãe, porque entortou pino. Por ter tirado o processador do socket. Ou às vezes o computador, entre aspas, funciona. Mas sem querer querendo, acaba acontecendo da pessoa, às vezes, pegar... E amassar algum pino, mas continua funcionando. Porém, o que que acontece? Perde um slot de memória, coisas do tipo, tá? A sujeira ali, ela tá bem exótica. Então, talvez eu tenha que tirar esse processador aqui desse socket. Então eu vou fazer isso aí com bastante cuidado. Apesar de não querer. É que tem uma sujeira bem exótica. É o tipo da pasta térmica que tava aqui. Parece a branquinha em plastic lá, galera. Vocês sabem qual que é essa, né? Vocês têm certeza que vocês já sabem aí, tá? Enquanto o processador tá no socket, tá safe, né? Não tem muita preocupação. A gente não tem por que ser tão delicado, entre aspas, né? Nunca pode ser ignorante com o negócio. Mas aquela delicadeza monstra não precisa, porque os pinos estão protegidos, entendeu? A gente não vai ter acesso aos pinos. E olha que interessante, ó. Mesmo com aquela sujeira exótica, a gente passando assim o pincel, ela vai saindo, né? Talvez eu não precise tirar o processador do socket, que é exatamente o que eu quero fazer, né? Não tirar. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais. Eu vou passar no cantinho ali, ó. A vantagem do álcool isopropílico é que ele é 99%. Então você passa, em poucos segundos esse álcool já secou, né? Ele evapora muito rápido. Então é isso aí, tá? Bastante risco aqui em cima desse... Do IHS do processador. Enfim, o Michel mandou lá o kit, pediu pra eu testar. Vamos ver como é que tá. A única coisa que ele disse, que ele não tinha certeza se estava ou não funcionando, seria a questão ali da memória. Eu vou até aproveitar e mostrar pra vocês como é que a gente faria pra limpar essa memória aí, tá turma? Bom, eu já mostrei isso aí em outros vídeos, mas é sempre bom atualizar. O que que acontece? Eu até vi na hora que eu tirei essa memória do slot e eu vou conversar com vocês sobre isso. Eu sei que o clássico do clássico do clássico seria passar borracha, né? Só que já foi passado muita borracha aqui, ó. Então vocês podem ver que o contato, que era pra ser bem douradinho, ele já tá ficando cinza, cinza mais claro, porque perdeu, né, esse banho de ouro. O que significa que se você mora numa região que tem maresia, por exemplo, isso aqui é o que se dá rápido e você tem que estar sempre o tempo inteiro limpando. Outra coisa é que tem muito componentezinho aqui, ó, próximo desses contatos. Se você for passar borracha e ralar um deles e arrancar fora, você perde a memória também, tá? Então tem mais esse problema. Então o jeito mais certo, assim por dizer, de você tá limpando, pega aqui o guardanapo, o isopropílico e aí a gente vem aqui, ó, com cuidado também. Pegamos aqui, ó, fazemos assim dessa maneira, ó, com cuidado, sem apertar igual um louco aqui, ó. Você não aperta isso aqui igual um louco pra não correr risco de arrancar componente, tá? Então você só vem com cuidado, ó, vai passando aqui, eu tô passando. Eu só coloquei pra fora a quantidade de papel suficiente pra pegar nos contatos, ó, com cuidado, sem pressa. Isso aqui você não pode fazer com pressa, tá? Então é isso que você tem que tomar cuidado. Nesse sentido, o informático é muito sensível, muito capacitorzinho, muito componente exposto. A gente já conversou bastante sobre isso, por exemplo, com placas de vídeo que não tem backplate, tá? Então isso aqui a gente tem que tomar cuidado mesmo, não tem muito o que fazer. Rancou um desse aqui e a chance do negócio morrer é grande. E olha só, olha a cor que sai aqui o guardanapo, né? Então a gente consegue tirar essa sujeira aí que tava entranhada entre esses contatos, tá? Então uma passadinha geral depois, beleza. Aí eu vi esses dias um rapaz no grupo do Face perguntando como limpar slot de memória. Olha, eu acho difícil o slot de memória tá oxidado, mas em resumo, ó, a gente só vem e passa o pincel mesmo. Pra tirar a poeira que possa estar no meio dele. Então só vem aquela limpadinha bem de boas, bem rapidinho, sem crise, bem fácil, tá? Deixa eu ver isso aqui, um pedaço de guardanapo. Então o resumo aqui, ó, é basicamente esse. Eu vou, ó, tem até uns pedacinhos aqui de papel pulando os slots. Eu vou, ó, recolhendo a saliva da minha boca e vou dar um pequeno sopro. O certo é um soprador pra você não correr o risco de jogar saliva, mas como eu já faço isso há muito tempo, já tenho essa experiência aí, tá? Aí, ó, até saiu um pedacinho de papel pro lado. O segredo é só você recolher mesmo a saliva, beleza? E isso é coisa que a gente vai fazendo aí automaticamente. Eu só tô tentando narrar o que eu tô fazendo pra que quem ainda não fez e está afim de fazer, sinta-se mais seguro. Ó, I5-2500, então, tinha dito que eram 2400, eles têm um clockzinho a mais. Isso é bem legal também, tá? Agora, eu vou pegar, deixa eu pegar aqui na minha gaveta, turma, uma pilha de BIOS nova. E outra coisa que eu vou fazer também, mas fora do vídeo, vai ser lavar esse cooler box. Vou voltar aqui com tudo montado. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar a pasta térmica ali no jeito, ó. Isso aqui eu tiro esse primeiro negocinho aqui, ó, que ela fica aguadinha, ó. Isso aqui não presta, entendeu? Fica aguado. Aí vem aqui, ó, uma gotinha no centro. Isso é um processador bem de boas. Pronto, é assim que eu gosto de fazer. Com placa de vídeo, eu gosto de espalhar no núcleo. Com processador, eu gosto de fazer assim. É, turma, chegou a hora do diagnóstico aí, tá? Tudo montado em bancada. Se a memória não funcionar, eu tenho essas exóticas aqui pra poder testar. Bom, ligando a chave da fonte, procurando aqui no front panel aqui, ó. Power, HD LED, ON, OFF, RESET. Então, aqui, ó, seria isso aqui. Vamos ver se ele vai ligar. Monitorzinho alimentado ali por USB, né? Chega assim, engraçado. Vamos ver. Ligou. Já ligou de prima, hein? Já ligou de prima. Deixa eu jogar pra vocês aí mais perto a tela da BIOS. Então, nós temos aí o i5... Aliás, esse é um pente de 8 GB de memória, né? O i5-2500, conforme a gente tinha visto. PC Subsetting, CPU Configuration. Ah lá, o i5-2500, 3.3 GHz. Legal. Tudo funcionando, pelo menos aí, até aqui na BIOS. O que mais dá pra fazer? Aqui não deve fazer nada, né? A verdade é essa, então é melhor nem mexer. Agora, deixa eu ver se ele vai dar o boot aqui. Não sei se vai. Tava com uma instalação, acho que do Windows 10 aí, eu não sei. Olha, até tá dando o boot. Ele vai fazer aquela questão lá de reconfigurar, né? O sistema, a preparação de dispositivos e deve ligar. Eu vou até ligar um cabo de rede pra jogar internet aí pra esse computador aqui, ó. Que eu já tenho um cabo de rede pronto aqui, ó. Então, vamos ver aí o que que vai dar. Eu vou esperar ele entrar dentro do Windows e fazer uns testezinhos aí com vocês. Bom, vamos lá então. Eu vou acessar o Google aqui. Ele entrou muito rápido no... O relógio tá errado, né? Porque foi resetado ali a questão da bateria da BIOS. Entrou muito rápido, né? Eu achei isso bem interessante de se sincronizar agora. GMT... Ah, eu vou deixar Brasília. Porque o horário de lá vai ser Brasília. Bom, eu vou baixar aqui, pessoal. Mas que coisinha, né? A gente teria que dar uma formatadinha nisso aqui. Seria bom atualizar, atualizar. RND, Dating. Vai ainda tá com probleminhas aí com a data. Vamos fechar o navegador. Google, agora sim. Core Temp, né? Vamos ver a temperatura que tá batendo esse Core 5 aí. Não sei se tá sendo suficiente esse CPU Cooler, mas acho que pro uso dele lá vai ser tranquilo. Deixa eu ver se eu tenho CPU Z aqui. CPU Z nós temos. Então CPU Z já. Beleza. Core Temp aqui eu vou baixar. Olha como tá rápido. Tá bem gostoso. Vamos acessar aqui, ó. Gerenciador de tarefas. Enquanto isso, olha. Tô abrindo um monte de coisa ao mesmo tempo. E tá uma delícia. CPU. 50% só de uso. Tá ok. Desempenho. CPU aqui, ó. De quatro núcleos. Então a gente vê os quatro núcleos aqui. 8 GB de RAM. 1333. Delicinha, hein? Vamos lá. Vamos avançar. Eu aceito. Bureau King, então não. Tá. Beleza. Vamos abrir aí o Core Temp. Pra ver a temperatura de processador. Nossa, baixíssima, né? 40 graus. Vamos rodar um testezinho de stress aqui. Só do CPU Z. Que eu sei que é simplesinho, mas... Vamos lá. Dente o CPU aqui. Vamos ver aqui o Core Temp. A temperatura máxima que ele vai bater. Acho que não está nem atualizando. 98% de carga. Ele vai atualizar essa temperatura pra gente assim que acabar o teste. Carga 98. Carga 100%. Cara, realmente é. Por isso aí mesmo, é muito gelado, né, cara? É um i5, né? Nessa época as coisas eram muito boas aí em questão de temperatura aí com os Intel, né? Cara, por conta de instalar uma Steam aqui e ver se roda um Dota na placa gráfica integrada. A dureza é só que uma memória só fica no single channel e pode ser que não fique muito legal aí não, né? Mas seria só isso aí mesmo. Deixa eu abrir aqui o CPU Z de novo, só pra gente olhar um pouquinho as informações lá. Continuando. I5, 2,500. Ele vai variando esse boost clock dele por aqui conforme ele vai trabalhando. Placa-mãe H61M HV2 da Biostar. Memória. Uma memória em single channel aqui de 8GB. 1.333. A gente pega 666 e multiplica por 2. SPD, mais informações da memória. A placa nem foi instalada aqui, o driver gráfico da Intel, da The Graphics, né? Isso aqui é só rodar um Windows Update que ele já atualiza ou baixar direto no site da Intel. Kitzinho gostoso, funcionando. Tio vai ficar feliz. Pessoal da igreja lá também. Muito obrigado, Michel. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham, que estão sempre por aí e dando essa força aí desse jeito. Eu fico muito feliz de verdade. Quando o Michel mandou essa mensagem, que ele mandaria o kit aí, nossa, eu fiquei feliz demais. Cilinda fez uma consultoria comigo, cara. Então, ele aproveitou, né? A gente uniu e te agradava. Ele mandou o kit pro meu tio e a gente fez uma consultoria juntos. Foi muito legal mesmo poder receber esse kit aqui do Michel. E também ele fazer essa consultoria pra ele poder ter o melhor computador possível, né? Dentro do que ele queria investir. Vai ter um PC monstro, viu? O orçamento dele ali, se eu não me engano, é 10 mil reais pra ser um negócio bem cavalo ali pra ele, bem gostoso. Eu tô feliz demais com isso aqui, cara. Entendeu? Já pensou? Tem até uma piscadinha na tela que ele instalou o driver de vídeo agora, né? Quer ver, ó? Vamos fechar e vamos abrir o CPU-Z aqui. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Comenta as histórias de vocês. Vocês já perderam o computador pra esse negócio de goteira? Foi assim, né? Vocês viram nos áudios lá. Intel World of the Graphics agora instalou. Vocês viram lá nos áudios, né? Que primeiro parou de funcionar nos USBs, depois parou tudo, né? Não tem jeito. A oxidação, ela vai varrendo a placa-mãe assim, vai estragando tudo realmente. Mas isso aqui tá bem lindo, bem gostoso, bem lisinho. Turma, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vídeo só de agradecimento aí a todos vocês. Bom final de semana. Tô postando esse vídeo no sábado. Hoje é dia 5 do 3, meio que ao vivo aí pra vocês. A gente se vê numa próxima. Grande abraço e até mais. Ai, eu amo essa minha gurizada. Dei mensagem aqui pra ele, né? Vamos ver. Não, não, não viu áudio ainda. Não viu áudio ainda, ó. Vamos dar play juntos aqui. Vamos escutar? Cadê? Deixa eu aumentar o... Nossa, eu dei play aqui no... Vamos com os pontes, vai. Vamos lá. Oi, Tito, bom dia. Nossa, sério, Tito. Ai, que bom. Obrigado, viu? Nossa, obrigado mesmo. Olha só, gente. Que bom, que benção. Não, benção mesmo. Que boa notícia você veio agora. Eu vou, ó, fala... Eu vou... É 11 horas que você falou, a live? É 11 horas aqui da manhã? Não. Aí eu vou tacar um serviço ainda. Vai ficar gravado lá, né? Eu... O dia que você for mandar, você me fala, que eu transferir o dinheiro pra você. Do envio do negócio, tá bom? Nossa, muito obrigado, viu? Aí eu não vou procurar alguém aqui, pra fazer essa troca, assim. Não, eu vou pagar o correio, isso aí de boa, pô. Não, não, o quê? Cinquentão, sessentão, pra mandar lá pra Nassatuba. Coisa boa, né? A pessoa, agora sim, ó. Vai conseguir escrever os cultos lá. Vai fazer todo o trabalho, normalmente, lá na igreja. A gente tá precisando disso aí. Precisando ter fé. Precisando rezar. Precisando ficar em paz. Que as coisas não tão muito... Não fáceis, não, né? Tá tudo esquisito isso daí, né? E eu que, quando começou a pandemia, eu pensei que ia durar um ano. E já tá essa insanidade. Sem não falar sobre isso, tá? Minha cabeça, ela começa a bugar. Só desejo que todo mundo fique bem. E se a gente conseguir ajudar outras pessoas aí, dessa maneira, é o que interessa, tá? A gente tá aqui pra isso. Pra ajudar o próximo. Valeu, turma.